Oi pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui hoje na sexta edição da Feira Mames e a gente tem feito nessas edições mantido um conceito da feira, mas também criado situações novas e sempre propondo programações diferentes. Esse ano o grande foco tem sido as três ações sociais que a gente tem feito. Uma que é do Instituto Luiza Mel, que a gente está apoiando com venda de produtos e também vai ter adoção de cachorrinhos. A outra é do Meias do Bem, da Pukê, então quem tiver meias usadas pode trazer que depois eles transformam em cobertores, numa ação bem bacana. E também a gente está com a venda do livro A Estrela do Sabinada, que 100% do lucro vai para uma associação que apoia crianças com paralisia cerebral. Essa edição nós queremos agradecer a todos os nossos expositores, a gente contou com 60 marcas super exclusivas, de ótima qualidade, os preços foram incríveis e a gente tinha produto para toda a família, desde o bebezinho, a mãe gestante, até produtos para casa, moda feminina, calçados. E também contamos com o show do Beatles para crianças, que todo mundo já conhece, não ficou ninguém parado. Nessa sexta edição nós tivemos duas empresas que acreditaram muito no nosso projeto, a primeira delas foi a Pikmi, que é uma empresa de produtos 100% natural, pureza de frutas e eles foram os nossos patrocinadores e eles estavam com um espaço muito legal durante essa edição. E a segunda foi a Mã, que é a empresa de produtos de bebê, com copinhos de transição, chupetas, que também teve um espaço privilegiado e estavam com a gente durante toda a edição. Tivemos diversas opções de alimentação também com as nossas parceiras, que já são anunciantes nossas do grupo, com lanches, com de queijo, uma cozinha maravilhosa com refeições. E tivemos doces maravilhosos, doces em compotas, bombons, chocolates, foi uma delícia. Essa edição foi muito especial. Obrigada por quem veio nos visitar e esperamos vocês na próxima. Atenção, atenção, quem quiser entrar no submarino. Gente, levanta os dois braços e dá um super grito! Atenção, quem quiser entrar no submarino. As nós vivermos a vida de uma vida de uma vida, a vida de uma vida, todos os nos nossos, todos os que eles são todos, quando nós transformamos a terra azul e a terra azul, e a terra azul, verde. Aqui nós vivermos em um submarino. The Yellow Submarine, The Yellow Submarine We all live in the Yellow Submarine, The Yellow Submarine Agora galera, vocês vão gritar desse jeito aqui A gente canta Yellow Submarine e vocês... Fechou? Solta aí, vai, vai We all live in the Yellow Submarine Yellow Submarine, Yellow Submarine We all live in the Yellow Submarine Hey, Yellow Submarine Hey, fula, 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 fula We all live in the Yellow Submarine Yellow Submarine, Yellow Submarine We all live in the Yellow Submarine Yellow Submarine, Yellow Submarine Obrigado, gente! Vindos para mim agora!